Bom dia, gente! Tô com essa carinha toda amassada porque tá de manhã, acordei faz alguns minutos, né? Faz muito tempo que eu tô acordada. E hoje, aqui é sábado, e eu vou preparar uma mesa de café da manhã super especial pra mim e pro Lucas. Quem me acompanha sabe que eu adoro quando eu tenho mais tempo no final de semana preparar um momento realmente especial, tanto pra mim quanto pra ele. E acaba que no final de semana a gente tem mais tempo de conversar, de bater papo. Então, eu vou montar uma mesa de café da manhã. Quero, inclusive, montar lá na varanda pra ficar diferente, sabe? Então, vamos lá! Então, os meus jogos americanos, todos os modelos. E eu acho que eu vou usar esse daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Esse que tem essas flores. Acho que vai culminar muito ali na minha varanda. Vou pegar esse. O guardanapo de tecido. Acho que uma escala de rosa vai ficar legal, olha. Acho que o rosa claro vai ficar bem bonito. O que vocês acham? Vou pegar o rosa claro. Vou pegar dois. Prontinho. Estou na dúvida qual porta-guardanapo que eu vou usar. Se eu uso esse daqui, que eu acho super bonito, olha. Tem um trabalho super diferente. Ou se eu uso esse de flor, que aí tá combinando bastante com as flores que estão na mesa. Olha. Eu acho que tá legal. Esse aqui tá um pouco amassadinho. Quando vocês tiverem o guardanapo, assim, que tiver de flor mais amassadinho, não esquece de abrir ele, assim, pra dar um efeito. Olha aqui. Que diferença que já deu. Fazer a mesma coisa com esse daqui. Que a gente guarda, né? O porta-guardanapo. E aí, o porta-guardanapo vai ficando, tipo, amassado, né? Principalmente esse de flor. Ele sempre amassa um pouco. Hum, bem mais bonito. Aqui é o lugar que ficam as minhas xícaras. E eu não sei qual que a gente pode usar. Confesso que estou na dúvida. A branquinha a gente sabe que fica bom, né? Então, pra tentar dar uma diferenciada, eu tenho essa daqui. Que eu acho que talvez pode ficar de acordo com uma paleta de cores. E eu tenho essa daqui, olha. Talvez pode ficar legal, né? Eu sempre guardo as xícaras nessa posição. Tenho gostado muito, porque economiza muito espaço. E elas não estragam nessa forma. Muitas dessas minhas xícaras não têm prato de sobremesa. Mas é jogo só de xícara, sabe? Uau! Trouxe essa daqui. Essa xícara. Mas eu também gostei muito dessa opção. Na verdade, eu acho que eu gostei mais dessa do que daquela outra. Olha aqui. Achei que essa combinou mais. Essa daqui tá chamando... Não sei. Eu acho que essa daqui tá muito chamativa. Isso daqui, ó. Essa estampa tá brigando muito com isso. Então, eu não gostei. Hora de escolher a taça. Tem a opção do rosa, que claro, vai ficar lindo. E também tem a opção transparente. Eu acho que eu vou colocar a rosa. Ficar bem romântica, amiga. E eu também quero pegar os talheres. Aqui estão ficando meus talheres diferentes. Então, vamos escolher um bem legal. Peguei esse xadrezinho aqui, mas eu acho que vai ficar muita informação. Acho que eu vou pegar esse branquinho. Comecei a organizar as comidinhas. Eu sempre tiro as comidas das embalagens quando eu vou fazer algo especial. Então, queijo cottage eu coloquei aqui. E isso daqui é uma granola, gente. Essa granola aqui é muito, muito gostosa. Dessa marca. Tem tipo com cacau também, que é muito boa. Eu coloquei aqui pra comer com frutas. A mesa já está praticamente pronta. Já tá pronta, na verdade. Aqui nessa saladeira, sim, isso daqui é uma saladeira. Mas eu uso de várias formas. Uso pra servir, uso pra colocar pão, frutas. Fica super legal. Ele tem um suporte embaixo. Então, deixa bem organizado, sofisticado, sabe? Um toque diferente. Aí, coloquei alguns biscoitinhos doces. Pão de forma. Integral e normal. Aqui, olha. Eu preparei uma bandeja. Que ficou super bonita. Usei, inclusive, o mesmo jogo americano da mesa. O mesmo jogo americano aqui. Assim, pra proteger a bandeja. Como um forro de bandeja, né? Como uma toalha de bandeja. Coloquei aqui a granola, o queijo cottage, banana. Aquele bulezinho de chá, né? Esse bule de chá. Eu coloquei pra decorar mesmo. Coloquei um vasinho com algumas rosas artificiais. Eu sempre gosto de ter flores naturais aqui na minha casa. Mas eu gosto também de ter algumas opções de flores artificiais. Porque elas são ótimas. Por exemplo, agora que eu acordei, não tem como eu sair pra comprar a flor. Então, elas funcionam e dão alegria à mesa de uma forma bem prática. Essa composição eu já mostrei pra vocês. E olha como é que ficou linda a nossa mesa de café da manhã. Pra gente começar o dia. Cheio de amor. Cheio de carinho. Cheio de disposição. Ah, coloquei também uma jarra de água aqui. Que a gente gosta bastante de beber água agora na parte da manhã. Isso daqui é tipo um suporte pra você colocar debaixo da jarra, tá? É tipo uma peça redondinha, assim, de acrílico. E eu sempre uso esse tipo de peça pra proteger essa mesa de madeira. Senão vai estragar, né? Aqui eu tenho a garrafa de café. A gente ama um cafezinho. E sempre quando eu preparo algo, assim, mais diferente, eu uso essa jarra de café. Porque eu tenho uma jarra pro dia a dia, assim, mais prática, mais funcional. Mas quando eu quero fazer algo mais especial, eu uso essa. Porque ela é branca, mais sofisticada. Né? Tem esse toque aqui, olha. Super bonita. E aqui está a nossa mesa de café da manhã. Comenta aqui o que você achou. Se você gostou. Quero muito saber. Finalizamos já o café. Agora a gente vai ali assistir uma série, curtir um pouco desse sábado. Né? Eu adoro o sábado, assim, dar uma descansada, acordável, uma televisão, um seriado. Eu adoro. Bem, eu vou ficando por aqui. Me conta o que você acha dessa mesa, se você gostou. Aproveita também pra poder criar sempre momentos muito especiais com as pessoas que você ama. Se você gosta dessas coisas de mesa posta, receber também. Eu tenho um conteúdo, um ebook gratuito com os itens básicos pra você criar uma mesa posta. E é muito legal esse conteúdo. Várias pessoas que acompanham o canal já baixaram. Vou deixar o link aqui, tá bom? Basta você se cadastrar e você recebe direto no seu e-mail, tá bom? Um presente do Vida de Casada que foi escrito por mim com muito carinho pra todos vocês, tá? Bem, eu vou ficando por aqui. Curta esse vídeo. Se inscreva. Compartilha com quem também ama a mesa posta. Um beijão. E até o próximo vídeo.